Desde ontem, juristas de várias partes do Brasil estão participando da 17ª edição da Conferência Estadual dos Advogados em Brusque, no Vale do Itajaí. O tema desta edição é ética e direito, caminhos para a justiça, a pacificação e a sustentabilidade. Durante esses encontros, foram debatidos temas importantes para quem atua na área do direito, como processo legal, ética, direito ambiental, direito do consumidor e sistema tributário. Ontem à noite, cerca de mil pessoas participaram da abertura da conferência no pavilhão da Finareco. Então nós vamos até o Vale do Itajaí conversar ao vivo com o repórter Luiz Salviato, porque Luiz, são temas voltados, claro, é uma conferência específica para os advogados, são temas voltados para eles, mas que, claro, interessam para a população em geral, pois atingem os cidadãos. Bom dia. Isso mesmo, Adriana. Bom dia a você, bom dia a todos que assistem o Bom Dia Santa Catarina. Ontem mesmo, na abertura do evento, o presidente nacional da UAB falou sobre ética, uma questão aí que permeia toda a sociedade, e assim vai ser em todos os painéis, sempre buscando um ponto de intersecção nos temas que envolvam ali, não apenas os profissionais de direito, mas toda a sociedade. Sobre isso eu converso agora com a diretora da UAB Santa Catarina, Sandra Krieger. Bom dia. Bom dia. Doutora Sandra, tudo bom? Primeiro falar de um ano eleitoral, um ano em que vamos fazer grandes escolhas na área da política. Esse assunto está em quase todos os painéis. Tanto a ética quanto a pacificação social e a própria sustentabilidade, que são os temas fundo da conferência estadual, tem por objetivo justamente aproximar ainda mais a UAB com o seu papel social, que já é inerente a ela, da sociedade, do cidadão, e discutir temas que sejam relevantes nesse momento tão diferente que a sociedade brasileira está vivendo. Aí nós temos, por exemplo, o caso da lei de improbidade administrativa, a lei anticorrupção. Vai ser debatido isso? Sim, nós temos temas específicos sobre improbidade administrativa e sobre a questão nova da lei anticorrupção, que atinge não só, assim como a improbidade atinge não só o político, o gestor público, assim a lei anticorrupção também se preocupa com quem está do outro lado do balcão, com vistas a justamente estabelecer uma nova feição para a sociedade e para a política brasileira. A lei bastante comemorada, a lei da improbidade administrativa, mas tem que ser melhor aplicada. Como a senhora vê isso? O jurista Miguel Reale, que é o palestrante que encerra essa 17ª conferência, fez uma declaração essa semana no Jornal de São Paulo, dizendo que nem todo político é corrupto. Então, é necessário que a sociedade brasileira discuta o que ela pretende com a política brasileira, porque é fundamental para a democracia que nós tenhamos representantes, representantes do povo, que tenham fecha limpa, mas que ao mesmo tempo não se chegue a um outro limite, a um outro extremo, que é ninguém poder se candidatar por conta de ter atrás de si um fantasma de situações que às vezes não são exatamente assim como se demonstra. Outro tema muito importante que está no debate agora, em um ano de eleições, é a questão da reforma tributária. E vocês vão discutir isso daqui a pouquinho no painel das 10h30 da manhã, não é? É, a conferência abre agora de manhã, justamente com a palestra do jurista Roque Carrasa, falando sobre o sistema tributário nacional e certamente sobre a necessidade da reforma tributária, cuja ânsia social é tão grande, né? Tá certo, muito obrigado, doutora Sandra, pela participação, nós voltamos ao estúdio aí em Florianópolis.